E aí pessoal, beleza? Não sei se tá ficando bom o ângulo aqui Quebrou um suportezinho, ó lá, quebrou a... Quebrou o suporte, ó, a... A travinha do suporte que eu usava lá e eu tive que adaptar de outro jeito Espero que tenha... o ângulo fique bom, né? Saindo de Santos aqui, vou subir a serra e ir pra casa Vou postar os vídeos anteriores, né? Quando eu desci e agora depois vou postar esses aqui que eu tô subindo agora Pra ser sincero, até senti falta de gravar o videozinho Diz que eu tô começando agora, mas... Depois que você pega o gosto e vai embora Espero que o ângulo fique bom Tentei abaixar um pouco o capacete aqui pra ver se... Se a angulação ficava melhor Vamos ver se vai O tempo amanheceu esquisito aqui hoje Deu uma chuvinha forte agora Antes do almoço e ainda bem que parou Será que em São Paulo aí não esteja chovendo? Porque eu não tô indo de capa Não ferrou, tem que parar e pôr a capa Ver se eu dou um pulo lá na General Osório, na Santa Efigênia lá pra... Pra tentar arrumar o suporte aqui quebrando E vai indo E na frente ali, ó, quem tá conseguindo ver ali é o Porto, né? Porto de Santos Só chega as muambinhas internacional ali Fica na praia ali, passa o dia inteiro O navio pra cima e pra baixo, lotado de contêino Não perdeu o costume na época de eleição ali Propaganda na calçada Atrapalhando o povo Fazendo um caminhãozinho por dentro aqui Pra acessar imigrantes ali Pra subir Pega um pedacinho da Anchieta Pega imigrantes e aí subo Até São Paulo Na manha, né, que pista molhada é pior do que chovendo Sabão Eu tô pensando se eu deixo a câmera aqui mesmo Ou se depois que chegar o suporte Eu coloco ela em cima de novo E querendo ou não A angulação da parte de cima é bem mais da hora A angulação da front Hasta que já esteja Ela é o desejo 井henha A angulação da parte de cima A angulação da voz Ángula da parte de cima O Rosie Posso Tem muito assunto hoje, a única coisa que eu consigo pensar é chegar logo em casa para comer que eu estou morrendo de fome, de boa. A hora daqui de Santos é que você vê muita mulher na hora de moto, em São Paulo não tem muito. Pegando na Imigrantes eu vou dar uma encostada lá, ver se o ângulo ficou pôr, né? Se o ângulo não ficou bom, aí eu vou desligar e vou colocar em cima, porque aí eu não vou gravar pra publicar, né? Porque aí não vai ter áudio, ficar assistindo o vídeo sem falar alguma coisa é um saco também. Muito repetitivo. Beleza. Vou sair daqui por da cidade, né? Que é meio ruim, porque eu estou parando aqui. Mas aí na rodovia lá, quando eu parar a gravação aqui, se ficar boa, eu continuo. Se não ficar, eu jogo em cima. Tá boa. Aí eu gravo lá em São Paulo pra ver se é rápido. E aí é o que fica ancorado os navios, o grande da marinha. Silo de abastecimento de coisa que chega, né? Normalmente fica grãos ali. Aqui é foda, porque aqui é chique de radar. Essa área aqui à noite é bem arriscada. Quando eu saio tarde daqui, eu procuro fazer outro caminho, porque aqui é foda. Essa coisa que é foda é esse farolzinho ali, ó. Ali naquele farol ali tem a linha do trem, então derrapa muito ali. Aí eu espero que todos os carros passarem, porque eu meio que tenho que passar de lado aqui. Senão a linha meio que engole, a roda é chão na certa. Devei. Dêvei. Entrou, queira. Entrou, queira. Foda, feita! Tchau, então. Tchau, queira! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Quer ser apressado, você andar do lado de caminhão é foda Aprende isso, depois que o caminhão passa por cima de mim O ônibus é retrovisor da seta e acho que é só entrar e acabou O ônibus Daqui pra frente só vai quem da parte de caminhão Ali é mais a área industrial do furto Aí tem que ir por esse caminhozinho aqui que é meio chato esse centrinho aqui É que o trânsito hoje não tá muito carregado, mas de boa Bom, o canal tá começando agora né Valeu pra quem se inscreveu aí Pra quem tá se inscrevendo, divulga aí Que no passar do tempo a gente vai bolando umas ideias pra ficar da hora do canal aí O canal ainda tá novo né Ninguém conhece Não tenho muitas ideias ainda do que falar, do que fazer Vou filmando meu dia a dia aí e vou postando E aí a gente vai indo Se quiser me adicionar no Face aí É o mesmo O mesmo nome do canal Só se identifica quem é né Pra saber Não vou adicionar Pra saber quem quer adicionar a gente Divulguem aí Vê sujeições Crítica Crítica construtiva Não adianta também criticar Sem uma sugestão boa Porque falar merda todo mundo sabe falar né Vai fazer uma crítica construtiva Ninguém tem capacidade Mas é isso aí Coluição 12x8 Tá parado muito tempo no Paral Os caras ficam ganhando, ficam mentindo É muito bom ficar dando bandeira Ainda mais nessa área que eu não conheço Sem nada nem pra onde correr Esse caminho de casa É muito certo Vamos lá. Vamos lá. E é capaz de se na serra tá chovendo. Mandei mensagem em casa lá pra ver se alguém respondia pra falar se tava chovendo ou não, mas... Que foda-se. Ele vai subir com a capa, velho. Esquenta demais, esquenta demais. Se não tá chovendo... Opa, aqui é a prova... Em termos, um pouco a prova d'água, né? Mas... Ela demora um tempo pra secar a parte de fora e ficar nojento, tá perdendo. Como amanhã eu vou ter que voltar pra cá de novo, depois subir a noite de novo, né? Eu não queria molhar ela, né? E aí... E aí... Espero que a gente possa gravar alguma coisa, porque está horrível andar com a cabeça tão baixo. Estou andando com o topo do capacete da sobrancelha. Estou pensando se em São Paulo já não paro logo de uma vez. Estando bom ou ruim, já coloco em cima, porque está incomodando. A melhor coisa que tem é andar de moto com alguma coisa incomodando. Um pedacinho aqui o asfalto é muito pra caramba. Em São Paulo tem as lombadinhas de caminhão que altera o asfalto e as canaletas. Parece que o trem andou andando aqui na asfalto tinha uma canaleta azul. Agora é 1h15 então, mais ou menos 1h30min, por aí, deve estar chegando em casa. Então, vou desligar por aqui. A Chieta está ali. Eu vou ser só a Chieta, no comecinho dela. Aí quando eu cair lá na Iligrantes, que perde um posto inicial que é mais de boa lá, eu não vejo como ficou a filmar. Se ficou boa, de jeito que eu gosto, eu continuo. Se ficou meia boca... Eu gostei de ver, porque é o que eu vou fazer. Eu vou fazer um pouco de uma coisa, eu vou saber que é o que eu vou fazer. Beleza. Falou, até o próximo.